Então, vamos lá para os pontos negativos, negativos de Shadow of Tomb Raider. Eu vou começar falando da trilha sonora. Ela não chega a ser ruim, ela não é uma trilha que você vai querer montar ou não ouvir. Ela simplesmente não é boa, ela mal, mal funciona no jogo. Ela tem alguns poucos momentos ali que você lembra que ela existe. Ela é esquecível. Aproveitando ainda a trilha, eu vou falar de um bug que aconteceu com frequência durante o jogo. Porque a trilha sumia, ela simplesmente desaparecia em vários momentos. E em outros dava um boom, um boom sônico de furar os tímpanos. Chegou a me dar um susto, foi até engraçado na hora. Depois acabou, depois que a raiva passou, foi até engraçado. A orientação do jogo. Eu, inclusive, cheguei a citar isso durante os pontos positivos. Mas existem bons momentos no jogo em que você simplesmente vai ficar desorientado. Você não vai saber para onde ir e o que fazer. Tudo bem que isso, para quem é um explorador mais radical, entre aspas, talvez seja um ponto positivo. Só que eu acho que existem formas melhores de você poder fazer isso. Até porque, em vários momentos do jogo, você vai ficar travado. E vai acontecer. Isso aconteceu com pessoas, inclusive, fora do país. Eu fui no Google dar uma pesquisada para pedir ajuda. E aí eu vi que várias outras pessoas estavam com a mesma dificuldade. Porque o jogo não deixa tão claro, não é tão instintivo, através da observação, você encontrar os caminhos. Isso não acontece o jogo inteiro. Acontece em vários momentos, mas não é o jogo inteiro. Então, eu tenho que citar isso como um ponto negativo. Até porque, quando você usa o senso de explorador, aquele que ilumina, de certa forma, objetos importantes no cenário. O senso de explorador da larinha. Mesmo assim, você vai continuar desorientado. Então, se você resolver colocar a parte de exploração no nível mais difícil, já esteja com isso, já tenha isso em mente. Já esteja preparado que a parte de orientação do jogo, ela não está tão boa. Ela está meio... Talvez seja só a minha opinião. Talvez algumas outras pessoas tenham achado isso maravilhoso. Mas eu vou colocar como ponto negativo, porque eu me considero uma pessoa interessada em exploração. Eu gosto de explorar a maioria dos jogos, inclusive aqueles que não incentivam muito a exploração. Eu exploro. E não curti muito essa desorientação, por assim dizer, que acabou acontecendo no Shadow Tomb Raider. A otimização do jogo é o seguinte. Se você tem um Windows 10, você não vai ter muitos problemas, não. Você tendo uma placa razoável, você vai rodar o jogo ali entre low e médio. Você tendo uma placa boa, você vai poder botar no high. E se você tiver uma placa assim muito boa, você pode até botar no ultra. No Windows 10, que tem o DirectX 12. Ok? Se você tem um Windows 7 ou outro, esquece. Reparem nas quedas de FPS e nas travadas, além do lag, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Você pode ter a placa mais foda. Você não vai conseguir rodar. Se você conseguir rodar, você vai usar uma capacidade de processamento muito maior do que é necessária. Por causa do DirectX 12 que não tem nos outros Windows. Claro, estou falando de quem usa a plataforma Windows. Não sei como o jogo está otimizado para outras plataformas. Outros sistemas operacionais, melhor dizendo. Não sei como ele está no Linux. Não sei se roda no Linux. Mas, cara, no Windows 7 é impossível. Impossível. Eu tenho, por exemplo, um PC que é capaz de rodar sem problema esse jogo e alguns outros. E eu precisei botar no verylow. E mesmo no verylow estava com gargalos inacreditáveis. O meu FPS estava variando entre bizarros. 1 e 11. Como que isso pode acontecer? Como que isso é possível? O cenário ia sendo renderizado conforme eu caminhava. O rosto da Lara uma hora estava sujo, a outra hora estava limpo. E daí voltava a ser sujo, voltava a ser limpo. Tudo no Windows 7. E assim que eu instalei o HD, no outro HD, o Windows 10, só para poder jogar o Shadow of Tomb Raider, né? Aí tudo isso acabou. Todos esses problemas acabaram. Aí eu botei no Ultra e o meu FPS variava ali entre 50 e 60. Ou seja, o Windows 7 esquece. O jogo está meio cheio de bug, viu? Ele está infestado de bug. Dá para dizer que o sobrenome desse jogo é bug. Mas calma, mesmo assim vocês vão conseguir jogar de boa no seu Windows 10, sem ter a imersão atrapalhada demais. Vamos citar aqui alguns bugs. Legenda incompleta, com frequência. Isso principalmente dos NPCs quando você está usando a linguagem dinâmica. Não sei se você botar em inglês ou dublado, vai ter problema com a legenda. Provavelmente vai. Mas na linguagem dinâmica, a legenda simplesmente parava antes do fim. Algumas vezes ela sumia rápido demais, não dava para ler. Ou então ela ficava congelada um tempo, o diálogo já tinha acabado, a legenda estava lá travada. Ficava ali quase um minuto até sumir. O som e o vídeo perdendo sincronia durante cutscenes. Alguns props atravessando a Lara. A Lara atravessando o cenário. A máscara da Lara, quando ela estava usando, sumia do nada. Cutscenes dando rewind. Sabe o que é você estar vendo a cutscene e daqui a pouco ela volta para o começo e inicia novamente? Pois é, isso aconteceu comigo. Foi uma vez só. Foi uma vez só que isso aconteceu. Mas eu fiquei tipo, what the fuck? Depois eu comecei a rir, né? Enfim, o jogo está bastante bugado. As lutas, as batalhas. Eu não seria doido de falar que elas são ruins. Elas são muito legais. O problema é que eu achei que elas são poucas. Eu não sei se é impressão minha. Porque no primeiro e no segundo jogo tinham muito mais batalhas. E uma das coisas mais legais no jogo da Lara Croft é justamente você usar seu stealth, suas armas, as habilidades dela para ir derrubando os adversários, enfim, etc. Eu achei que esse jogo, ele tem batalhas. Ele tem batalhas. Não é que ele não tenha. É só que elas são poucas. E elas são muito esparças. Elas são muito... É muito tempo entre uma e outra. E uma das coisas mais legais é caçar com ela, né? É você sair caçando os adversários. Tem batalhas, tem confrontos, mas dos três jogos me pareceu que esse é o que tem em menor intensidade. Em menor quantidade. E para finalizar, vamos falar dos quests. Eu tive dois. Foram só dois. Tudo bem, vou ser justo. Só que um deles chegou a me forçar a resetar a máquina. Foi uma hora que eu pulei com a Lara de um platô para o outro, para descer de um platô para o outro. E ela simplesmente ficou congelada no ar eternamente, enquanto eu estava tentando descer. Eu cheguei a esperar quase dois minutos e não descongelou. Da outra vez que tinha tido um problema assim, eu aguardei um minuto e pouquinho e o jogo voltou normal. Dessa vez eu esperei mais de dois minutos, ele não voltou. E acabou causando um crash, né? Eu tive que resetar a minha máquina. O outro crash foi mais simples, ele só saiu para a área de trabalho. Eu reiniciei o PC porque eu quis e voltei a jogar normalmente. Então, vou ter que dizer, vamos dar uma polidazinha melhor no jogo, né? Enfim. Esses foram os pontos negativos, as críticas que eu tenho a fazer ao Shadow of Tomb Raider. E vou finalizar agora com a nota. Agora que eu já falei dos pontos positivos e dos negativos, eu posso dizer que o Shadow of Tomb Raider é um sincero nota 9. Ah, mas peraí, como é que pode ser uma nota 9 com todos esses pontos negativos que você apontou? A princípio pode parecer incoerente dar uma nota tão alta para um jogo que teve esses problemas citados aqui nesse vídeo. Mas eles tiveram a coragem para tentar mudar uma franquia que é rentável e ela já está certa naquilo que ela é. Então, se eles lançassem um Shadow of Tomb Raider sem se arriscar a nada, o jogo já ia vender. É um jogo que lançou, as pessoas compram. E eles tiveram a coragem de correr alguns riscos, mudar algumas coisas, tomar decisões impopulares e acrescentaram algumas coisinhas a mais, beberam de outras fontes. Então, por todas essas razões, eu sou obrigado. Eu me vejo com a obrigação de dar uma nota 9. Só não dou 10 porque, enfim, tiveram esses problemas aí. Eu acho que o jogo está... Uma nota 9 é uma nota bem justa. Eu sei que tem pessoas que precisam dos números, então é por isso que eu estou falando. Vou dar uma dica aqui. Não deixem de esperar os créditos porque tem cena pós-crédito. É um desfechozinho bem curto e ele dá um adendo ali. Ele dá uma... Ele dá uma... Ele deixa ali uma pincelada para o que devem ser os próximos jogos da Lara Croft e que tipo de perfil eles vão dar para a personalidade, assim, para ela. Eu achei interessante. É uma cena bem curtinha, não é nada demais, mas fica aí a dica. Você não sair do jogo, não pular o jogo antes da cena pós-crédito. Não sei se tem como você pular o crédito e ir direto para a cena. Então eu recomendo sim a compra, sem a menor sombra de dúvidas, sem querer fazer jogo de palavras. É um jogo muito bom, ele é bem divertido, não é RPG, não é FPS. Ele é uma aventura de ação com momentos sérios e mais pesados e que deixa ali um suspiro de uma reinvenção futura bem próxima. Beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.